É isso aí, salve salve, eu sou Tomás Giroto e esse aqui é o Steve, o Lores, bebezinho, você está no canal do Bicho Paulistano, você viu que ele concordou na hora, tá certo? E pra começar já deixa aquela curtida marota, inscreve aí no meu canal pra não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade com o senhor Estevão também e pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é ter um Lores, uma ave como ele ou como algum dos priminhos dele em casa. Bom, eu aproveitei que agora aqui está chovendo, está um tempinho bem gostoso, ele fica bem animado como vocês podem ver e não tem definição melhor para explicar como é que é ter um Lores, a não ser atividade, barulheira, esse tipo de definição, esse tipo de palavras, porque são animais incríveis. Esse aqui o Steve é um Lores bailarino, a espécie dele é Lores Lory, ele é o que os gringos chamam de Lory mesmo, né, porque os menorzinhos, os molucanos, são os Lory Kits, seria tipo o Lory Kito e esse aqui é o Lory, né. São animais além de lindos e apaixonantes, muito inteligentes e muito ativos como grande parte dos Psittacídeos, pois é. E por que eu estou falando exatamente, qual que é a diferença, né, tem Lores, não é um papagaio, não. Eles são bem parecidos, né, muda a questão da dieta, mas na questão do comportamento também. Por exemplo, Lores bailarino, vocês já entenderam porquê, ninguém ensinou ele a fazer isso, esse animal ele apresenta esse tipo de movimento aí, que parece que está dançando, naturalmente, por isso que a gente chama ele aí de Lores bailarino, o nome popular dele é esse. É uma espécie originária lá de Papua Nova Guiné, o Steve, lógico, é nascido num criador autorizado aqui no Brasil, porque ele é uma espécie exótica, né, a gente não pode tirar esse animal da natureza, o papel do criador é exatamente esse. Obviamente, então, pra você adquirir um Lores, como esse, ou um priminho dele, como eu disse, você precisa adquiri-lo legalizado, afinal são espécies exóticas, necessitam da documentação e o criador, ele te vende, o criador autorizado, ele te vende o animal já com essa documentação necessária, tipo o RG do bichinho, vem anilhado, tudo, né, mostra aqui a sua anilha, meu amigão. E é isso, gente, é uma relação aí de muita amizade, muita atividade, eles são animais que requerem muita atenção, né, o Steve me foi doado, então eu não tive a opção de adquiri-lo e adquiri-lo em casal, seria bem legal pra ele, bem interessante pra ele, essas aves, elas gostam de viver em bandos, né, um casalzinho pra psittacídeo, principalmente a gente sabe que eles gostam bastante, ficam bem felizes juntos. Só que não foi o caso, né, a gente não conseguiu fazer isso, o Steve me foi uma surpresa aí, eu ganhei, o Steve foi doado, então se tornou uma relação aí, depois, no começo quando ele chegou, como não pegavam muito ele no antigo dono, esse foi um dos principais motivos pelo qual ele veio pra mim, demorou um pouco pra gente ter essa relação de confiança, ele ficar bem tranquilo na minha mão, ele não tinha esse tipo de contato, mas agora vocês podem ver que é um contato muito legal, e é isso, é um animal barulhento, então se você tem vizinho, se você mora num apartamento, pensa bem, porque ele não vai fazer barulho à noite, mas de dia, cara, vai ser aquela floresta tropical na sua casa, e é um animal que requer muita atenção, então se você for ter um psittacídeo só, sejam lores, no caso, ou periquito, calopsita, papagaio, quando você vai viajar, pensa que o animal ele vai sofrer, né, eles podem ficar em depressão, podem inclusive aí, ficar estressados, aí o bicho se mutila, é horrível, é um sofrimento aí que você não precisa promover pro seu psittacídeo, então ao adquirir o psittacídeo, esteja ciente de que ele vai pedir muito a sua atenção, que ele precisa muito da sua atenção, ou então adquira dois, pra não ter esse problema aí no caso, e se você quiser adquirir uma camiseta igual a essa que eu estou aqui, é, é o Steve mesmo, olha aqui, carinho, é você, pois é, as camisetas exclusivas do bicho paulistano, em breve estarão em pré-venda na minha loja, exatamente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aí você pode garantir também a sua camiseta do Steve, o lores bebezinho, pois é, essa figurinha carimbada aqui no canal, tá certo, então, foi mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês, deixem suas dúvidas aí nos comentários, podem me perguntar também lá no Instagram, tô aberto aí a isso, é bicho paulistano, não tem erro né filho, e ele é o lores bebezinho, tem Instagram também, de vez em quando é a pronta lá no Instagram, né, é isso aí, então agora a gente se despede por aqui, eu sou o Tomás Giroto, não esqueça de deixar a sua curtida pra fortalecer o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, não é mesmo Steve? Então, até o próximo vídeo, tchau pessoal, vamos, vamos tomar chuva? Vamos tomar chuva, eita maravilha! Bom, eu tinha esquecido de comentar sobre um assunto muito importante, mas que também faz parte do tema de como é ter um lores em casa, se você quer ter um animal desses, assista o vídeo sobre alimentação, não sei se eu já fiz ou se eu vou fazer quando eu postei esse vídeo, mas enfim, assista o vídeo sobre alimentação desse animal, pra você entender como é que são feitas as fezes dele, e porque que elas são uma coisa que vai fazer você repensar mil vezes antes de querer ter um bichinho desses na sua casa, tá bom? Recado dado!